Bom, vamos continuar aqui, gente Vamos ver as novidades que tem aí Aqui tem muito brinquedo, ó Bagaceira de brinquedo Olha Vamos ali no outro lado, ali Tem uns banquinhos top também Opa! Tudo bem? E aí, patrão? Rapaz, tem panela que só aberto aqui, hein É E essas panelas, é quanto? Não sumi nada, homem As frigideiras? É, as frigideiras A partir de 25 A partir de 25 Mas o povo fala que essas aqui é as melhores, né? É, é de ferro, né? É porque panela vela que faz comida boa, né? Olha só, viu Tem muita panela, viu Hã? Tem? Tem muita coisa legal aqui, viu, meu A banca deles, ó Olha isso aqui Isso aqui é quanto? Olha Você bota fogo aqui e vai Meu, muita coisa antiga aqui essa banquinha Os ferrinhos de passar a brasa E um desse? Por 10 reais 100 reais 100 reais Meu, que da hora, hein Hoje que nós não trouxemos as coisas Ô, está lotado aqui, homem Vamos dar uma olhadinha aqui na serramenta Vamos ver o que nós achamos aqui de novidade Tatora no meio Olha lá, Camilão Barbosa A quantidade aí, ó De, tipo Tem muita, né? Olha só Tem que jogar uns WDzinhos pra Desengripar Olha a planinha aqui Pequenininha Planinha da hora também Tem outros aqui de madeira Meu, você tem coisa que saber aí Agora aqui tem uns produtos bonitos, hein Deixa eu olhar esses alicates Logo Hã? Tem que trazer, homem, pra feira Olha essa Essa é quanto? 40 40 Essa é 40 Tá bonita a bicha, hein Só tá meia torta Não, é nem assim Não, aqui o cabo O cabo é mais reto Olhando assim, ó A gente comprou assim Não, tá bonita essa Eu sou apaixonado por essa chave Eu tinha uma aí que você ia ficar boa Não brinca, não Duas cabeças E esse martelo, é o Ferradura? Duas cabeças Só tinha limusão E essa chave? É Mas igual assim? É Só tem limusão Mas nos Estados Unidos Não brinca não E vendeu? Que martelo é esse, gente? Só tem nos Estados Unidos E esse martelo aqui é qual? É o Ferradura? É Parece Legal esse martelo aqui Eu não conheço o modelo dele não, gente Eu não tenho Às vezes é algum de outro país aí Número 184 Diâmetro de 25 A cabeça 25 Ele tem aqui um Os especialistas aí nos martelos vão falar aí, ó É tipo um... Meio difícil de identificar aqui, viu, gente? Tá difícil Não sei qual que é não Mas olha só as belezuras que tem Uma bicha dessa é quanto? Sem conta Tem um descontinho, né? Tem Olha só, minha Muita chavinha dessa, galera O homem trouxe muito só achado Botou foi torando, viu? O homem botou torando, gente Olha uma chavona grife da Espanha Uma chavona grife da Espanha Ó, é Espanhol essa Tá vendo? Meu, que legal, né? É muito da hora Essas coisas antigas assim A chava antiga É muito gostoso de ver Banquinha maravilhosa aí Show demais Vamos ver se aqui tem alguma coisa Na identificação Você não tem foto da outra, não? Que você falou que era doce Não, nós vendemos Nem tirou foto? Tirou Tem aí, não? Tem, né, filho? Quero ver, homem Fiquei curioso agora Show, viu?